Olá pra você que nos acompanha pelas redes sociais, olha só o pessoal, vim trazer uma notícia muito importante pra você que sofre de catarata ou qualquer outro tipo de doença na visão. Pois a partir deste domingo começa um mutirão de cirurgias de catarata e pterídeo. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o diretor-geral do Hospital Heraldo Neves Falcão. Diretor, explica pra gente aí como é que vai funcionar então esse mutirão de cirurgias de catarata. Então meu amigo Jackson, tudo bem? Vai ser um mutirão, como você já falou. Nós aqui na maternidade, nós vamos receber no dia 25 e no dia 26 para a gente fazer uma triagem. Então as pessoas vão chegar aqui e vão ser triadas no domingo e na segunda-feira, no dia 25 e no dia 26, apenas uma triagem. Logo em seguida, após essa triagem, será feita uma relação de nomes que vão passar. Uns para a cirurgia de catarata e outros para o pterídeo, que é aquela famosa carne crescida que tem no olho. Tá certo. Mas aí, quem vem para participar dessa cirurgia, desse mutirão, tem que procurar onde procurar ou vai ser demanda livre? Na verdade é demanda livre. A demanda vai ser livre. Quem chegar vai ser triado. Você pode vir que vai ser triado. Porém, nós daremos prioridade, uma pequena prioridade, Jackson. Existem algumas pessoas que já tem no CISREG, que já estão. Então nós vamos priorizar essas pessoas. Mas há bastante vagas, né? Dá para a gente atender essa demanda daqueles que já estão para fazer, de repente, em Manaus, no CISREG. E também a população da nossa cidade, que ainda não está no CISREG, pode vir. Podem vir para cá. Vai ter uma tenda. Vai ter uma cadeiras aqui, bastante. Você pode vir. Chega, senta aí que você vai ser triado. Tá certo. Então não tem quantidade de pessoas. Não. A gente vai deixar a demanda aberta. Tá certo. Então a partir de que horas, domingo, começa então essa triagem? Sei lá, pela manhã e pela tarde, no domingo. E segunda-feira também. Tá certo. Então para você aí, morador de Figueiredo, que quer participar desse mutirão, então basta dirigir a partir deste domingo agora, dia 25, que vai ser triado, como o doutor falou. Domingo e segunda-feira, né? Essas cirurgias vão ser feitas aqui mesmo em Figueiredo? No hospital, como é que vai ser? Explica para a gente. Sim. Vem uma equipe de especialistas, que eles vão fazer essas cirurgias no nosso centro cirúrgico, aqui mesmo dentro do nosso hospital. Toda a medicação, todo o equipamento, tudo vai estar aí à disposição da população. Inclusive as medicações pós-operatórias, que são escolhidos específicos, será completa tanto a cirurgia quanto as medicações que serão dadas para a pós-cirurgia para o tratamento de cada paciente que passar pelo procedimento cirúrgico. Gostei. Eu tenho uma pequena dúvida, doutor. Explica para a gente isso. Esse mutirão, ele é uma emenda parlamentar, que você ouve me explicado fora do ar, né? Sim, sim. Isso é uma emenda de uma deputada que ela submeteu aqui para o município e a gente está verdadeiramente, nesse momento, executando com recurso da emenda esse mutirão. Só para deixar bem claro, porque como está em época política, as pessoas podem achar que é devido à campanha política, que na verdade não é, né? Não, não. Nosso hospital, ele é um hospital que ele já faz cirurgias, né? Normalmente. E muito bom, eu vejo assim, que é uma coisa muito boa para o nosso município, porque há uma grande necessidade já, que as pessoas precisam muito desse tipo de cirurgia e vem no momento oportuno. É o momento oportuno, por quê? É o momento que foi direcionada uma emenda para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Tá certo. Então, mais uma vez, lembrando para você aí, que tem interesse em participar desse mutirão de catarata, aqui na maternidade, você pode procurar domingo a partir das oito horas da manhã, né? Não precisa chegar tão cedo. Vai chegar, vai sentar, você vai ser triado, você vai ver se há necessidade de operar ou não. Então, fica aí o convite feito para você. Domingo, a partir das oito horas da manhã, pode se dirigir para cá, para a maternidade, que você vai ser direcionada na segunda e na terça, para ver se há necessidade ou não de fazer a cirurgia de catarata e de piterídeo. Piterídeo, que é a carne que precisa. Lembrando que a cirurgia será durante a semana toda, será em dez dias de muito trabalho aqui no centro cirúrgico. Tá certo, então. Tá dado o recado. Obrigado.